Música Quando estava tão só Estava só E sem paz Buscou-me Pois estava perdido Me estendeu sua mão Me concedeu Concedeu Nova chance de vida De vida De si Descansa em mim Em mim Ele é Cristo O meu Senhor Tão querido Que ao mundo Desceu Pra salvar Gente assim Como eu Ó Ó Ó Salvou-me Sua graça Alcançou-me Seu amor Conseguiu Conseguiu Me encontrar Me encontrar Comprou-me E seu sangue Descansa Descansa em mim Ele é Cristo Ele é Cristo Como eu Como eu Gente Como eu Descansa em mim Para o mundo Descansa em mim Descansa em mim Para o mundo Descansa em mim